Não se deixe enganar pela beleza do local, é que a escolha foi de José. E é aqui que quer empurrar Diogo para a morte. Bem-vindo aos bastidores de Rosa Fogo. Como é que se manda um ator ou um duplo águil, o que é que tens mesmo que ter aqui? Obviamente tem que ter muita segurança e toda a gente tem que estar consciente do que é que vai acontecer. Tem que estar tudo preparado no caso de acontecer alguma coisa mal e tem que estar tudo visto e revisto para que não aconteça mesmo nada. E não vai acontecer, tenho certeza. Além de câmaras e os técnicos habituais, temos bombeiros, polícia, mergulhadores, temos tudo. Tudo, tudo para carregar. Eu posso ficar com a câmera se o Rogério quiser saltar e eu gravo a queda? A queda só não salve porque a água está fria. Ah, mas eu vi que tentou pedir autorização, não foi? Sim, mas fora de questão, é porque acho que ainda tenho umas cenas para gravar. 3, 2, 1, acel! Estava quentinha a água. Está, 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 está quentinha, está. Não havia uma forma mais fácil de cair senão com o mortal, que foi para dar mais emoção. Tinha que ser o mais agresto possível por dois motivos, para depois não ter que meter o ator dentro d'água, a fígia que estava a se afogar, para parecer que era a queda que efetivamente o derrubava neste caso. Até porque ele é empurrado, ele não cai por vontade própria, senão haveria ou de pé ou de cabeça mais perfeitinho, que teria que ser uma coisa mais brutal, mais destruidora. Gostava de experimentar assim estas cenas mais arriscadas, ou nem por isso, nem por isso? A minha personagem é muito ativa, é muito ativa. É um personagem com um sentido de humor. Eu acho que é isso que faz desta personagem um ser fascinante, apesar de ser tão maquiavélico, tão manipulador, tão ruim, tão mau, tão... Diz que ninguém é critério, isto é em casa, não é? Este homem. É ele divertir-se muito com a humilhação que provoca aos outros seres humanos. E, desculpem, estar a dobro, não sequer está a sol. Tiveste pena de não fazer a parte do salto, eu vi que chegaste e foste logo ver ali o salto do Bruno. Sei que da parte de si que nós não via isto com muito bons olhos. A Buzé quis saltar e o proibiu determinantemente saltar, ele não pode saltar mesmo. Qual é a dose de loucura e de coragem precisa para fazer isto? Assusta-me, parece pior do que o que efetivamente é. Temos é que ter sempre a adrenalina muito em altas. Não é daqueles que podemos fazer, tipo, só com técnica, tem que haver muita adrenalina, do género. Eu sei que me vou magoar. Está-me a doer este lado da cara e nem sinto nada. Parece-se lá o quê. Ele levou uma chapada do mar, literalmente. Ele caiu com a cara na água àquela altura. E era exatamente daquilo que o realizador queria. Nem em Hollywood se consegue, acho. Vais ser tu o realizador responsável por matar o nosso querido José Fidel. Apesar de, no episódio, parecer que isso acontece, é capaz de ele, é capaz de salvar. Ele descobriu o que é como os morros gatos. Não faltam mais vidas para dar cabo dele. Encontramos-nos a tua próxima reencarnação! Anissa em Rosa Fogo não dá uma única hipótese acérica. Ele bem se esforça, bem demonstra o amor.